O que eu passei? Deixa só eu olhar pra trás pra ver O que passei? Um caminho sujo de pedras Mas pedras que eu chutei, chutei Porque sabia que elas iam prender Meu rumo para o sucesso Que eu queria fazer Saudades do meu suor Que eu lutei pra conquistar No canal que eu perdi Passado dos 20k Porém, essas correntes não me fizeram parar Com forças me soltei Pra hoje poder voar Eu vou com todo orgulho, pois nada faz esquecer Meu foco e minha vontade da arte no PVP O pequeno menino foi crescendo por tempo Hoje posso ver os escritos Se inspirar, tô no talento Talento que ninguém viu Mas corri pra poder Vê que o dia ao escuro poderia esclarecer E nessa estrada da vida por muitos Atropelado, me salvo pelos amigos Verdadeiros aliados Agradeço a vocês pela mão quando no fundo Eu tava sempre com força seguraram o meu mundo E salva, salva a mensagem que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia conquistar Estrada, guerreiro Me tocou espada em punho Transformo em texto certo tudo que era rascunho Corri, cheguei, jamais vou desistir O impossível é você não achar possível Que vai conseguir Guerreiro, guerreiro Me tocou espada em punho Transformo em texto certo tudo que era rascunho Cheguei, corri, jamais vou desistir O impossível é você não achar possível Que vai conseguir